PODE FALAR QUEM QUISER ESTOU SOFRENDO, ESTOU MORRENDO PELO DESPREZO DAQUELA MULHER EU SINTO SAUDADE DELA E E ELA NÃO ME QUER BEM EM MINHA VIDA SEM ELA NO MUNDO EU NÃO SOU NINGUÉM EMBORA DIGAM QUE SOFRO EMBORA DIGAM QUE CHORO CHORANDO ME DRAS CONSOLO DE SOFRER POR QUEM ADORO VIVO CURTINTO ESTA DOOR VIVO PENANDO, VIVO CHORANDO PORQUE PERDI O MEU GRANDE AMOR SE ELA VOLTASSE UM DIA PARA OS MEUS BRAÇOS OUTRA VEZ TALVEZ Evangelho TALVEZ COMPREENDER IYO O GRANDE MAL QUE ME FEZ EMBORA DIGAM QUE SOFRO Embora digam que choro Jorando me traz consola De sofrer por quem adoro